O governo Bolsonaro demite o terceiro presidente da Petrobras. José Mauro Ferreira Coelho foi demitido depois de ficar 40 dias na presidência da estatal. Dois antecessores também foram dispensados, o economista Roberto Castelo Branco e o general Joaquim Silveiluna. Todos foram sacrificados por conta da elevação no preço dos combustíveis. Bolsonaro, de olho na reeleição, pressiona a Petrobras para segurar os valores. Há seis anos, a estatal segue o critério de paridade internacional para gerir a política de preços. O preço dos combustíveis varia com base na cotação do barril do petróleo no mercado internacional e na cotação do dólar. Para o cargo de quarto presidente da Petrobras na gestão Bolsonaro, foi indicado Caio Mário Paes de Andrade, atual secretário da desburocratização no Ministério da Economia. Ele precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da estatal, em que o governo tem maioria. Obrigado.